Olá meus amores, muito boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Panorama Bebê, quarta-feira já estamos no ar, hoje é um dia especial, depois eu conto pra você porquê, mas é um dia especial, pelo menos pra uma pessoa que está aqui presente, não é meu parceiro? Boa noite, será que é você? Gente, quem será? Será que é você? Não sei, enfim, daqui a pouco vocês vão descobrir, boa noite pra quem tá assistindo a TV Guarapari e o Panorama Na verdade foi o seguinte, já que a gente já falou Ah, eu não falei nada Se você quiser mandar uma mensagem, até porque também daqui a pouco vai chegar tanta mensagem que tem aquela outra brincadeira que ainda vai rolar hoje Então, no comecinho do segundo bloco dá pra ler algumas mensagens, se vocês quiserem mandar parabéns pra Josi, que é aniversário dela hoje Gente, que dia maravilhoso, não é sempre que a gente completa 28 anos, entendeu? É, então é isso, então daqui a pouquinho as mensagens, se vocês quiserem mandar, imagina que vocês vão querer Então já tá liberado, daqui a pouquinho eu vou ler aqui no nosso WhatsApp, tá bom? E eu tenho certeza que vocês vão querer também ficar ligadinhos nas nossas dicas, porque sim, já falei que hoje é quarta-feira E também é um dia especial, porque temos ele, o nosso quadro Momento Saúde com o Instituto Oliveiras E é especial porque ela também está aqui, doutora Silviana Oliveira, boa noite, bem-vinda mais uma vez Boa noite Josi, tudo bem? Graças a Deus É, muito feliz de estar aqui hoje, no dia do seu aniversário, né? E ela é tão feliz, né? Assim, tão animada, que não espera nem a gente dar os parabéns pra ela, né? Não, não espera, até de março que eu já tô falando, ai meu Deus, meu mês vai chegar, meu mês vai chegar Porque eu acho que a gente tem que celebrar a vida, né? Tem que celebrar, e eu sou muito assim também Gente, meu aniversário tá chegando, meu aniversário tá chegando Faltam tantos dias, faltam tantos dias, né? É muito bom Mas olha, Deus parabéns, que Deus continue te abençoando, protegendo, guardando Amém, obrigada Já te dei um abraço bem apertado na hora que eu cheguei Mas que você continue sendo essa pessoa especial e iluminada, tá? Amém, meu Deus do céu Porque você tem uma luz diferenciada, você sabe disso, tá bom? Eu te admiro muito, de verdade, tá? Obrigada mesmo, eu fico até emocionada Daqui a pouco eu já vou chorar, não tem mais entrevista, entendeu? Ah, mas dia do nosso aniversário é assim, né? Pode tudo A gente fica emocionada, né? A gente fica, e eu também choro E aí, né, a gente começa a receber as mensagens E ver o quanto que a gente é querida É isso aí Eu tenho certeza que seu telefone hoje Graças a Deus Foram muitas mensagens, muitas ligações É, agradecer a todo mundo E eu esperei pra te dar um abraço apertado pessoalmente Que delícia, meu Deus do céu Coisa boa E vamos dar mais um abraço daqui a pouquinho Porque por enquanto vamos tirar dúvidas aqui dos nossos telespectadores Porque a gente sempre vem falando de implante aqui E aí surgiu uma dúvida que é O implante imediato e a carga imediata O que seria um, o que seria o outro e qual a diferença? Tá, então vamos lá São duas situações diferentes, tá? Quando a gente fala implante imediato Nós estamos falando sobre a instalação do implante Tá, sobre a parte cirúrgica Quando a gente fala de carga imediata Nós estamos falando da fase protética, tá? Então vamos exemplificar aqui Pra vocês poderem entender melhor Implante imediato é quando a gente faz Imagina um dente que está comprometido Que você precisa extrair E vai ser necessário a instalação de um implante Se no momento dessa extração Eu já consegui imediatamente a extração Já colocar o pino do implante Então este é um implante imediato Ou seja, imediato a extração Eu consegui remover o dente Extrair o dente e já fazer a instalação do implante Não precisou daquele tempo de cicatrização Não precisou daquele tempo de cicatrização E aí tem alguns fatores que a gente vai ter que entender ali naquele momento O motivo que aquele dente está sendo perdido Se existe uma infecção muito grave no local Que comprometa eu não vou conseguir colocar esse implante Se existe alguma situação de falta de osso ali Não tem um osso suficiente Pra que eu tenha um bom travamento desse implante Eu também não vou conseguir colocar esse implante imediato Eu vou ter que fazer o enxerto ósseo primeiro Aguardar pra depois colocar o implante Ou às vezes existe a situação sim também Que existe a perda óssea Mas eu consigo ali mesmo extraindo Mesmo com esse pouco osso Tem esse osso, é um osso bom, viável Que dá pra ter um bom travamento desse implante Se ele travar, mesmo que seja um pouquinho Eu posso também complementar com o osso E fazer as duas coisas juntas Aliás, as três coisas juntas Sabe? Extrair, instalar o implante e associar o enxerto Então toda vez que eu extraio Já no momento da extração eu consigo colocar o implante Isto é o implante imediato E a carga imediata? Quando a gente fala de carga imediata A gente tá falando da prótese E aí imagina que esse implante Eu fiz a instalação de um implante Prévio a uma extração ou não O paciente, vamos falar de um paciente Vamos exemplificar aqui um paciente desdentado total Um paciente que não tem nenhum dente E já perdeu os dentes há muitos anos E tá usando ali uma dentadura E daí ele vai fazer a instalação dos implantes Pra posterior instalação da prótese tipo protocolo Aquela prótese fixa sobre os implantes Que a gente fala sempre aqui Que já tivemos alguns depoimentos Alguns pacientes fazendo uso aí da protocolo Quando a gente faz a instalação dos implantes E esses implantes teve um travamento assim Bom, mas muito bom Tem uma quantidade de torque, de newtons Que tava um osso muito bom Um osso resistente Que eu consigo já Eu tenho certeza que ficou muito bom Muito bem travado todo dentro de osso Eu posso já fazer a instalação Da prótese acoplada nos implantes A prótese fixa A prótese fixa já Já a prótese fixa Já a parafusada Nesses implantes Então o paciente Ele poderia fazer uma carga imediata provisória Já sai ali do consultório Com essa prótese fixa Acoplada nos implantes Isso a gente chama de carga imediata Porque eu estou fazendo um carregamento Eu já estou fazendo a prótese fixa Carregada, parafusada A parafusada nos implantes Conectadas, tá? Ela pode ser provisória Que eu já fiz ali imediato Ou eu já posso fazer Essa carga imediata definitiva Que dentro ali de uns 5 dias Normalmente 7 dias ou 3 dias Eu já faço a definitiva E já instalo no paciente também E aí a gente precisa Com relação a isso Prestar bastante atenção Porque tem alguns pré-requisitos Eu preciso entender Se esse implante Teve um bom travamento Se a qualidade do osso ali Estava bacana Existem características Que eu tenho que avaliar Para saber Se eu posso fazer Esse carregamento imediato Ou não É isso que eu ia perguntar Então não é um processo Que é fácil Que pode ser aplicado Em qualquer pessoa Vai depender do caso De cada caso Exatamente Eu explico isso muito Para os pacientes Porque Como a gente fala Hoje está tudo muito disponível As pessoas leem muito Tem o Dr. Google Que a pessoa digita lá E já chega no consultório Sabendo de muitas coisas Mas eu explico isso Muito bem Para o meu paciente Via de regra Essa questão da carga imediata Já tem um tempinho Já que é feito Mas lá Nos primórdios Mesmo nos implantes Via de regra A gente tem que fazer o implante Esperar o período Da ossointegração Que normalmente Na maxila Que é na arcada superior Em média 6 meses E na mandíbula Em média 4 meses Que é um período Mas por que existe Essa diferença De superior com inferior Justamente Pelo osso da maxila Ser um osso mais poroso É um osso tipo 3 Tipo 4 Que a gente chama Então Eu preciso esperar Um tempo a mais Para que esse implante Integre bem A parte superior Para depois eu colocar a carga Na arcada inferior Em média 4 meses Por quê? Porque o osso da mandíbula Já é um osso mais duro Mais compacto É um osso tipo 1 Tipo 2 Que a gente chama Então eu posso Esperar um tempo a menos De 4 meses Tá? E aí quando a gente fala De carga imediata Se você já Com essa explicação Que eu dei Você entendendo Que o osso da maxila É um osso mais poroso E da mandíbula É um osso mais compacto Normalmente a parte inferior Tem mais chance Da gente fazer a carga imediata Do que a superior Porque é um osso Que normalmente É um osso de melhor qualidade É um osso mais duro E a gente consegue Normalmente um travamento melhor Para poder fazer essa carga imediata E a carga imediata Ela pode ser tanto A nível de protocolo Que é essa total Que eu falei Substituindo a dentadura Ou pode ser uma carga imediata Unitária Num único implante Sabe? Às vezes você fez ali Um único implante E a gente já faz Esse carregamento Tá? Mas eu preciso Deixar isso muito claro E os pacientes Precisam entender bastante Porque isso gera Muita dúvida Ô Jô Às vezes no consultório Eu ia perguntar assim É Claro que tem que analisar Caso a caso Mas é mais comum Poder fazer ou não fazer A carga imediata? Olha Pelo nível de pacientes Aí vai ter medo Muito da idade Sabe? Um paciente jovem Consegue muito mais Fazer uma carga imediata Porque a qualidade óssea dele É muito melhor Mas um paciente Que é mais idoso A chance Ela começa a diminuir Como a gente trabalha Muito com paciente idoso Na clínica São pacientes Quando você vai olhar Um paciente desdentado É um paciente Que já tem uma idade Um pouco mais avançada Que já perdeu os dentes Há muitos anos E aí Muitas das vezes A qualidade não é boa Às vezes eu tenho que fazer Um enxerto Ou a gente vai fazer Aquela All on for Que eu chamo Que é os implantes Bem posicionados Numa situação Específica Tudo em cima De quatro implantes Então esses pacientes Normalmente Tendem a fazer Uma carga tardia E eu entendo Como sendo mais seguro Fazer uma carga tardia Agora Em que momento Você fica sabendo Se a gente consegue Fazer essa carga imediata Ou não Eu digo para o paciente O seguinte Eu entro sempre preparada Para que eu possa Fazer essa carga imediata Porque eu tenho que ter Todo um aparato Prepara A prótese Ela tem que estar ali Pronta Para a gente poder fazer isso Mas o que vai me dizer Exame nenhum Vai me mostrar isso A tomografia Não vai me dizer A panorâmica Não vai me dizer Porque o que eu vejo Nos exames É o volume de osso Sabe A quantidade A altura A espessura Isso eu consigo ver Mas a qualidade É só o clínico Ali na hora mesmo Na hora que a gente perfura Que entra com a broquinha Para poder entender Se aquele osso está mole Ou não Está entendendo É o toque ali na hora É o toque ali na hora E aí é naquele momento Que a gente vai entender Se dá para fazer isso Ou se não dá para fazer Então via de regra Dá para se fazer Carga imediata Sim Nós fazemos Carga imediata Sim Mas fazemos Uma carga imediata Com segurança Sim Tá E eu falo assim Às vezes o paciente Ele fica muito naquela Naquela ansiedade Querendo resolver Querendo resolver Ficou assim Muitos anos Esperou tanto tempo Mas na hora que chega Ele fala assim Pronto agora eu quero E eu falo assim Calma Você viu o depoimento De todas aquelas mulheres Que estiveram aqui Sim Sabe Quero realmente ali Esperando Sonhando Com aquele momento Isso E aí eu falo assim Olha Às vezes você ficou lá Quarenta anos Usando aquela dentadura O que é você esperar Seis meses a mais Você está entendendo Para ter uma coisa Mais confiável Para ter uma coisa Mais assertiva Então Para que você tenha ali Sabendo que aquilo ali Vai durar Sabe Depois E que você vai poder Mastigar com segurança Então assim Tem que fazer O que tem que ser feito E eu falo Faça da forma correta O que tem que ser feito Da forma correta Se for necessário Primeiro enxertar Para depois colocar os implantes Para depois colocar a prótura Nós vamos fazer dessa forma Tá Sabendo que hoje Assim Pela técnica que a gente utiliza Assim Oitenta por cento dos pacientes A gente Não tem que fazer enxerto prévio Eu já falei isso daqui A gente já faz a instalação Dos implantes Ah e a carga imediata E não imediata Aí você vai colocar ali Cinquenta e cinquenta Ou sessenta e quarenta Entendeu Mas precisa As pessoas precisam entender Que nem todas as pessoas Estão aptas a fazer A carga imediata E é preciso entender isso gente Porque o profissional A profissional Que te atender lá no consultório É que vai saber Não adianta a gente querer Um negócio que não dá pra gente Pra depois se arrepender Reclamar Ah não deu certo Porque você teve pressa bebê Não pode ter pressa Tem que fazer o que a doutora Manda Exatamente Tem que fazer O que Existe uma coisa Chamada biologia A biologia não está No meu controle Não está no seu controle Está no controle De Deus ali Do teu organismo Então Não tem como a gente Querer acelerar Algumas coisas Se é o tempo necessário Nós vamos esperar O tempo necessário Pra que seja tudo feito De acordo Com os conformes Pra que tenha o resultado Desejado e esperado Porque o resultado final Que o paciente quer é o que? Dente pra mastigar Isso aí Ele quer o dente pra mastigar E é o que está por trás Dos bastidores Até você chegar A colocar o seu dente Você tem que ter Uma cirurgia muito bem feita Você tem que ter Os implantes bem posicionados Você tem que ter Um implante bem ancorado Com uma boa estrutura óssea Sabe? Se eu tiver como reforçar A gente vai reforçar Você já passou por experiências Aí você entende Sim, eu tive que esperar também Exatamente Tem que esperar Vamos esperar Até porque o apressado come cru E nesse caso Pode nem comer o cru Porque não vai ter dente pra comer Tá certo Ela é ótima Ai meu Deus do céu Já entendeu então Tem que fazer de acordo Com o que a doutora explica Porque é ela que vai entender Ali na hora do exame clínico Se dá pra fazer a carga imediata Ou a carga tardia Sempre com segurança Que é o que o Instituto Oliveiras Proporciona pra todos nós Exatamente E o nosso tempo acabou Acredito? Ai não acredito Não tô acreditando nisso Tá passando rápido assim Eu queria Rapidamente então Mandar Dois alôs Dois beijinhos aí Pra dois pacientes Um é Que assistem o panorama Amam vocês de paixão também Uma é a Nilza Porque ela já me chamou Atenção essa semana Você foi lá E você não mandou um beijo pra mim Eu falei Pode deixar Que quarta-feira Eu vou mandar um beijão pra você Tá bom? Um beijo pra você Nilza Coraçãozinho meu amor Isso E outro é o Ronaldo O paciente que nós atendemos hoje na clínica Ele falou que vem acompanhando Ele é de fora Tem dois anos que ele está morando aqui Que legal E vem acompanhando Acompanhando Ronaldo um abraço Foi um grande prazer conhecer você hoje Viu? Deus te abençoe Beijo Ronaldo Emerson e eu também Outro dia a gente tava tomando açaí Ele na rua O rapaz veio e falou assim Olha aqui Após de vocês Eu estou lá no Instituto Oliveiras Porque eu assisto a doutora toda quarta-feira Que legal Parou a gente pra poder falar Lá em Buenos Aires também Teve uma senhora que veio Falei assim Estou ligada na doutora Silviane Estou indo lá no Instituto Oliveiras Por causa do panorama Falei maravilhosa É você Mas aqui Obrigada mais uma vez Nada Eu que agradeço Pela presença com a gente aqui E por fazer parte da minha vida também Eu que agradeço Poder fazer parte Estar junto aqui De uma pessoa tão especial Amém Obrigada mesmo Agradeço a Deus pela sua vida De verdade Amém Louvado seja Deus E a gente vai pro intervalo agora Mas não sai daí não bebê Porque a Emerson já falou Que pode ser que tenha prêmio Neste programa hoje Pode ser que você de casa Ganhe alguma coisa Porque eu até agora não ganhei Mas estou esperando Tá E é o intervalo que eu vou ver Que vai acontecer aqui A gente volta já É Emerson Cadê meu presente? Eu não sei Já estamos de volta ao vivo Nesta quarta-feira Dia 17 de abril Dia especial Gente Aniversário da Josi Melhor dia do ano Cara Dá licença Cara Para você que não viu O outro bloco A gente estava comentando Que é aniversário da Josi E já tem gente Mandando mensagem Por causa disso Oba Ó a nossa panorâmica aqui A Silene falou Hoje meu carinho Vai especial para a Josiane Que Deus te ilumine Te proteja sempre Um feliz aniversário Com amor Silene e Maria Luísa De Vila Velha Amém meu amor Muito obrigada pelo carinho Vocês moram no meu coração Vocês sabem disso né Ó tem uma pessoa aqui Que eu sei que também É bem próxima a sua Parabéns para você Minha amiga maravilhosa Saiba que você é muito especial Para mim Te amo muito Você é luz Você contagia todos Com o seu jeitinho E a alegria de viver Foi a Fernanda Fernandinha Tosi Fernandinha Maravilhosa é ela Que já me deu presente Que eu vou ficar brilhando Com o presente que ela me deu Meu amor Você está entendendo Cara Beijo no seu coração Joãozinho Pai Joãozinho Filho A gente ama vocês muito Tá Coréxãozinho Tem mais Josi Parabéns Felicidade De te conhecer pessoalmente Foi ótimo Você tem alto astral É boa pessoa E que eleva a nossa autoestima Selma que mandou Selma Vocês é que são maravilhosos Meu amor Mantenha a sua autoestima sempre Porque viver é uma data Beijadiva Beijo no seu coração Ai meu Deus Agora que comecei Está chegando mais mensagem Não vai dar tempo de ler Só mais uma gente Josi Feliz aniversário Que Deus te continue Te abençoando sempre Com essa simpatia E bastante saúde Eliane e Carlos de Condado Somos presenteados Por ter você Em nossa casa Todas as noites Ai que delícia Meu Deus Um beijo Eu que sou presenteada De fazer o que eu amo E de estar aqui Todas as noites Coladinho com vocês De casa Sempre participando Dando aquele toque especial Aqui no panorama Beijo no coração Muito obrigada Isso gente Talvez eu consiga pescar Alguma mensagem depois Não sei se vou garantir Porque a partir de agora Você já pode mandar mensagem Falando que quer participar Da nossa brincadeira Que em nome de Jesus Hoje vai sair Tem que sair hoje Gente Hoje é meu aniversário Mas eu quero dar um presente Para vocês gente Então fica esperto aí Manda eu quero Quero brincar Quero participar Qualquer coisa Quero Que aí a gente vai ligar Para vocês Mas olha só Tem que ser muito rápido Porque vocês vão ter Apenas 30 segundos Para mandar mensagem Não é isso? Isso É o tempo só da Elo Aparecer aqui agora Isso A gente só vai conferir Os destaques do jornal Guarapari E já já vamos sortear alguém Tá? Então fica ligado Agora no nosso quadro Notícias do dia Ei Josi Ei Emerson Boa noite pra vocês Feliz aniversário Josi Muitos anos de vida Que Deus te abençoe Grandemente Olha só Daqui a pouco Aqui no jornal Guarapari A gente vai trazer Em destaque Um questionamento E uma reclamação Da população Em especial Os usuários Do transporte público É que em muitos pontos De ônibus Da cidade Está faltando O assento Dos bancos Do ponto E aí muita gente Está reclamando Nós fomos questionar A prefeitura E a prefeitura Explicou pra gente Que esses pontos De ônibus Estão passando Por reformas Inclusive Esses assentos Então Está aí a explicação Por que Que alguns pontos Estão Sem os bancos Sem os assentos Mas A gente preparou Uma reportagem E você vai entender Melhor esse assunto E quando tudo Volta ao normal Também vamos mostrar A história de uma família Que tem um adolescente Que está com leucemia Ele já teve Essa doença Quando era muito novinho Muito criança Essa doença Regrediu E ele foi considerado curado Mas agora No final do ano passado Ele teve o retorno Dessa doença E a única solução É fazer aquele Transplante de medula óssea O doador Será o irmão Mas de acordo Com a família Eles precisam fazer Todo esse trâmite E toda essa cirurgia Em São Paulo E aí eles vão precisar Ficar longos dias Por lá E precisam de ajuda Pra conseguir Pagar todas as despesas Com essa ida Até São Paulo E a permanência lá Durante alguns dias Até que o tratamento Seja concluído Então eles pedem ajuda A gente traz os detalhes Dessa história Daqui a pouquinho No Jornal Guarapari Claro com outras notícias E eu conto com a sua companhia Nossa A gente fica aqui na torcida E já vamos conferir Aí no jornal Então como que a gente pode Ajudar essa família Tá E Elô meu amor Obrigada pelas felicitações Tá Beijo no seu coração Também E agora sim Vamos então ligar Para você Que mandou Eu quero Quero brincar Quero participar Eu vou ligar agora Atenda este telefone Que queremos dar este prêmio hoje Pode até colocar o painel Na tela Ângela Por favor Isso Para o pessoal de casa Já ir se ambientando Como é que ele está Quem é esse famoso? Eu acho que se abrir um quadrado Aquele meio ali Já descobre Se abrir tipo Acho que o 21 Já dá para saber quem é Gente Vamos lá Já atendeu Alô Quem está falando Maria Aparecida do Sol Nascente Cadê você Maria Aparecida? Cadê? Eu estou te vendo mulher A Maria não está aparecida Está escuro Agora sim Apareceu a Aparecida Do Sol Nascente Esse bar maravilhoso Meu amor Olha só Já vou aqui sortear um número Para abrir ali no painel E a gente vê se você vai ganhar esse prêmio Espera aí Vamos ver se vai ter sorte Acho que é bom esse Número 28 É ótimo É ótimo? Acho que vai abrir a boca Cadê? Olha, abriu a boca Eita Que agora eu acho que eu sei quem é Tem mais um Michael Douglas Tem mais um Maria Aparecida Vai olhando aí Enquanto essa Jouza Vai sortear outro número Vou sortear mais um aqui Cida Espera aí, meu amor Volta aqui para mim Acho que eu vou sortear mais um aqui Vamos ver o que vai sair aqui Número 5 É bom ou não é? Mais ou menos Vai aparecer um pedaço da testa Olha lá, já abriu Eita Ah não, mas agora está muito fácil E aí, Cida? Maria Aparecida teve sorte Quem você acha que é, Maria Aparecida? Ai, não sei Não sei Não sabe Chuta qualquer um Não sei quem é Chuta um famoso qualquer que você conheça Vai que você acerta Ai, meu Deus Bora, Cida Não, não sei Não tem nem um nome para chutar Bruno Galhaço Bruno Galhaço Chutou, pronto Chutou, cara É assim que tem que ser Entendeu? Chuta Vai ser para fora Vai ser na trave Vai ser gol Eu não sei Mas você chutou E eu quero saber, Merson Andrade Bota a Cida na tela Quero saber se ela acertou Ou se ela errou Ela chutou Olha lá Chegou o celular perto para escutar Você chutou fora Errou, Cida Mas valeu a participação aqui Mas é bom participar Com certeza, meu amor Um beijo grande para você Viu? Outro para vocês Obrigada Um beijo Um beijo O importante é chutar O importante é participar E brincar aqui com a gente Não foi dessa vez Nossa, mas eu estou até nervoso Porque eu acho que no próximo bloco Com certeza sai Olha só Já está a cara toda de fora Se sai um nariz ali A gente descobre Gente, pela boca está fácil agora É, eu falei que está fácil Mas está mais ou menos Eu tenho certeza Que a próxima ligação A pessoa já acerta Então tá Vai ser depois do intervalo? Depois do intervalo agora Então tá A gente vai para o intervalo Volta já já Continua mandando aí Quero brincar, quero participar Quem sabe Vai ser você depois do intervalo A gente volta já Muito bem Já estamos de volta Ao vivo nesta quarta-feira Enquanto você continua Mandando a sua mensagem Daqui a pouco tem a brincadeira Tem gente que já mandou foto Já mandou vídeo E chegou a hora de você No Panorama Bom, primeiro É um videozinho Tem um recadinho pra gente Vamos ver Quem que mandou o recadinho Ei amiga Passando aqui Só para te dar os parabéns Que Deus continue te iluminando Cada dia mais É fato de amor Saúde E muita alegria Beijo Ai meu Deus do céu Gente Já estou aqui Recadinhos do coração Eu já estou emotivo aqui Gente Pelo amor de Deus Nem começou Tem outro videozinho Olha lá Eu sou eu sempre Oi minha filha Eu estou passando aqui Para te dar os parabéns Muitos anos de vida Muita saúde Muita felicidade Te amo muito Saiba que nós te amamos muito Tá bom? Mas parabéns querida Um beijo Te amamos Felicidades Te amo Te amo Eu amo essa galera de cowboy Gente Meu filho está ali gigante Gente É verdade Cresceu Maridão Filhão E eles estão entrando aqui também Pode entrar Olha essa galera Que está chegando aqui Gente do céu Olha quanta gente Chega todo mundo Eita Vai chegando para cá Vem para cá todo mundo Meu Deus do céu Gente Até a doutora Silvia Ficou gente Ai meu Deus Chega mais aqui Vamos chegar mais para cá Você ficou amiga E eu já estou aqui chorando Gente Pelo amor de Deus Amigo Coisa mais linda Meu Deus Obrigada Gente Que chique Meu Deus do céu Gente Cadê eu? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Gostou da surpresa? Olha quanta gente aqui Vem no estúdio Não gosto do ei Asmei Vem para cá Vem para o lado de cá Deixa eu pegar para o lado de cá Para eles aparecerem Para ficar todo mundo aqui no quadro E está bonito Gente não tem palavras Para dizer o quanto eu amo Essas pessoas que estão aqui E tantas outras que não puderam comparecer Dizer que vocês são muito especiais A minha família é muito especial na minha vida Eu digo que sem eles eu não seria nada Porque eles me ajudam em tudo E sempre E doutora Silviane Uma parcerona nossa Uma amiga Virou uma amiga Tarcísio Um amigo de longa data De muitos anos também Então assim Eu amo Amo vocês Eu só posso falar isso Obrigada Gratidão Amo muito E estou muito feliz E fiquei emocionada Vamos ver se eles querem falar alguma coisa também Alguém quer falar alguma coisa A mãe dela fugindo do microfone A mãe está fugindo gente Não me dá o microfone não Porque Não A mãe já fugiu ontem Ela me deu um presente de ontem Gente Aí eu fui mostrar que ela tinha me dado presente Na tarde de camisão Ela saiu correndo Eu postei ela correndo assim mesmo pela casa Ela é tímida Amigo Eu acho que era o mínimo que a gente poderia fazer É o que eu falo É que a gente tem que homenagear em vida enquanto está aqui Não interessa se faz 5, faz 2, faz 10 Tem gente que gosta de comemorar com 10 anos, 5 anos Não Cada ano Cada dia para ser comemorado Amém E você Como eu já brinquei no vídeo Falei a verdade Você que irradia a luz por onde passa A pessoa iluminada É abençoada Eu só vou chamar de novo Nerece todos os préstimos aí Tá bom? Obrigada, meu amor Maridão aqui para ele Maridão Maridão quer falar também Maridão é o que suporta Boa noite a todos É ele que suporta o dia a dia Eu tenho medo que ele vai falar Eu tenho medo Estamos atendendo Não suporto É um prazer Todo esse tempo que nós estamos juntos Você sempre surpreende E o que eu tenho a dizer é que as palavras são instrumentos limitados Para que a gente possa expressar O quanto você é importante nas nossas vidas O quanto a gente te ama O quanto você é especial Você é uma benção de Deus Nas nossas vidas Deus te abençoe Que lindo Ai meu Deus Não é que não vejo desse jeito Ele já está de batom inclusive Eu já beijei Nós amamos você Obrigada Não teve um close do beijo Mas está bom Infelizmente Não seja por isso Vai Dá um close Que a gente goste de um pretexto Para dar um beijo Ai Ah que lindo Deixa eu falar também rapidinho Que o Alzi está segurando aqui o bolo Que é um presente da Elza Balter Que sempre foi maravilhosa Gente Elza maravilhosa Um beijo meu amor Obrigada pelo carinho também Mostra o bolo Dá um close no bolo também Que está lindo Não O Ricardo é maravilhoso né gente Pelo amor de Deus Tem pode Coraçãozinho para o Ricardo Ah lá o bolo da Elza Obrigado Elza Vira assim um pouquinho Só para mostrar a Margaridinha Não é Margaridinha gente É tem florzinha em cima Tá se me ajuda Você é da Floricultura Elza sempre capricha Beijo para você Elza Obrigado mais uma vez Beijo Elza Aqui Contal de Santa Linda Que vê você só passando Ela falou Gente a gente ama Esqueci uma das pessoas agora Ela fala Fala o nome do barco Já estou satisfeita Contal de Santa Linda Em peso Um beijo para vocês Exatamente Obrigada pelo carinho E eu tenho que ressaltar Eu não falei aqui aquela hora Hoje de manhã Lá na clínica As meninas Doutora Hoje é aniversário da Josi Você viu Você viu Hoje é aniversário Recebi Eu fazia hoje é aniversário da Josi Sim Eu sei Eu sei Você já ligou para ela Já ligou para ela Porque na verdade Eu não ia nem te dar os parabéns aqui Fala a verdade Eu estava combinado nos bastidores Já estava tudo combinado Mas a pessoa entrou Mas a pessoa entrou E deu os parabéns Mas não seria a Josi Se ela não tivesse feito isso Pois é Não seria A pessoa entrou na mesma frente Isso na frente Um detalhe maravilhoso Que eu combinei com a doutora Silvia De bastidores A gente vai estourar só um minutinho a mais Segura aí Eu pedi para ela Ela me pediu uma opinião de presente Para comprar Aí eu dei a opinião Você imagina o que tem nessa sacola Josi Eu imagino O que você acha que tem aqui Eu achando que eu ia assim Fazer um sucesso com o presente Não, mas a razão Arrasei Eu falei assim Emerson Mas assim A ideia foi minha Eu falei assim Olha aqui Eu queria levar uma lembrança para a Josi Eu queria comprar uma sandália para ela Você sabe dizer o tamanho que ela causa direitinho Aí eu falei o seguinte É a prata A gente fez uma gravação no sábado Que a Josi amou A prata A Josi amou Ela falou para todo mundo Que ela queria ganhar Eu também Quando eu vi a reação dela Ela vai amar É a cara dela Gente, olha isso Brenda tem que me patrocinar agora Porque está fazendo sucesso o sapato Isso E aí uma amiga da Josi Que foi a Fernanda Que eu li a mensagem Viu também que ela gostou desse sapato E já deu para ela Então agora tem dois Agora você tem dois Agora você pode ir lá E pode trocar pelo dourado Pelo dourado Até a coleção E o dourado Isso E aí você vai ter o dourado E você vai ter o bravo Maravilhosa Pronto Gostou desse jeito Adorei a surpresa É linda Mais uma vez Que Deus te abençoe Mas sem palavras Muito obrigada A todos vocês Meus amores Meus amores Todos meus amores aqui Muito obrigada A vocês de casa também Que estão comigo aqui Todas as noites Que me encontram na rua Param Falo que gosto do programa Pede para tirar foto Um beijo no coração de vocês Porque se não fossem vocês Aí de casa também A gente não estaria aqui Fazendo esse programa Com tanto carinho para vocês Então sim Só gratidão Muito obrigada Deixa eu dar um abraço também De parabéns Oficialmente agora Na frente da TV Obrigado pela parceria de ser Muita saúde Muito sucesso para nós também Desde sete horas da manhã Nós estamos juntos trabalhando Hoje foi um dia especial Desse aniversário Meu presente foi a sua presença A minha presença para vocês Foi mesmo Ó Parabéns Saúde Sucesso Lindo a caminhada A trajetória da sua vida Que seja assim para sempre Amo vocês todos Tenho certeza disso Embora às vezes eu seja Meio bruta Mas eu amo Isso E vamos acabar o programa Cantando Parabéns de novo Opa Vou cantar parabéns Vamos Luana Vamos Luana Vamos contar parabéns Cadê o bolo Ali o bolo Cadê Não tem coisa para acender a vela Não tem coisa para acender a vela Vamos contar só parabéns Parabéns para você Dessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns para você Dessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Obrigada gente Beijo no coração No amanhã a gente está de volta Se Deus quiser ao vivo Às sete da noite Com a velhinha aqui Beijo Tchau Muitos anos de vida Tchau Legenda Adriana Zanotto